O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo recebeu neste fim de semana o Grand Prix de Judô Paralímpico, primeiro evento nacional da modalidade. O terneio reuniu 117 atletas do país, alguns deles medalhistas e campeões paralímpicos. O judô para cegos é uma das modalidades esportivas paralímpicas onde o Brasil tem mais tradição. Em São Paulo, neste fim de semana, teve uma competição nacional e foi um preparo para os Jogos em Paris em 2024. Atletas se enfrentaram em duelos inéditos que coroaram os campeões nacionais e deram um norte do que poderá ser a futura seleção brasileira para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Foi o primeiro evento no qual atletas totalmente cegos, antigos B1, duelaram apenas com oponentes da mesma classificação visual, que agora se chama J1. Já quem era B2, percepção de vulto, e B3, definição de imagem, lutou na classe J2, também apenas entre si. Outra mudança colocada à prova foi a nova divisão por pesos que agrupou judocas, até então participantes de categorias diferentes. As categorias de peso masculino foram reduzidas de 8 para 4, já na categoria feminina passou de 6 para 4 também. Até no ano passado, os esportistas de judô cego e com baixa visão competiam juntos. Agora os judocas estão divididos em classes diferentes. Os preços dos combustíveis não saem de pauta. Desta vez, a FSB-BTG Pactual fez uma pesquisa para pontuar quem é o responsável pelo aumento da gasolina no Brasil. E o governo do presidente Jair Bolsonaro é visto como o principal culpado. Segundo pesquisa FSB-BTG Pactual, 29% dos entrevistados atribuem a responsabilidade do Executivo Federal, enquanto 22% culpam a política de preços da Petrobras e 21% os governadores. Para 18%, o motivo das altas dos preços é a guerra na Ucrânia e apenas 5% acreditam que é tudo um pouco. O levantamento também questionou sobre as intenções de voto, no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 43% contra 29% de Bolsonaro. Como possível terceira via, estão Ciro Gomes com 9% e Sérgio Muro com 8%. Em relação à forma de governar do atual presidente, 61% dos entrevistados não concordam, 34% aprovam e 3% nem aprovam nem desaprovam. O Instituto fez 2 mil entrevistas por telefone entre os dias 18 e 20 de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. E mais uma vez, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, é atingida pelas fortes chuvas. Cidadãos perderam suas casas, bens materiais e, infelizmente, pessoas morreram. Parece um déjà-vu. Petrópolis ainda estava se recuperando do temporal, que deixou 233 mortos e 4 desaparecidos em fevereiro. E agora, mais de um mês depois, o local passa pela mesma situação. Segundo a Defesa Civil Municipal, mais de 400 pessoas tiveram que sair de suas casas e se deslocar para um ponto de apoio. Uma pessoa foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros e, segundo a Defesa Municipal, até o início da madrugada de hoje já haviam sido registradas 95 ocorrências, a maior parte de deslizamentos. Bombeiros procuravam por quatro pessoas. Com as outras quatro pessoas, que ainda constam como desaparecidas desde 15 de fevereiro, agora já são oito procurados pelos socorristas. Em poucas horas, choveu mais do que o esperado para todo mês de março e ainda há um alerta de precipitação intensa. Essa edição do RB News fica por aqui. Mais informações no RB Notícias, às 18h30. Voltamos amanhã. Até mais. Tchau.